Você me usou! Por que você fez isso? Você não entende, pai! Eu fui idiota e acredito em você! Desobediências e ameaças são ruins, mas tem algo a dizer. Sim, eu não quero pilotar um Eva e não quero ficar aqui também! Então saia, sem desabonto, não nos encontrarão novamente. Certo, é isso que eu quero. Eu estar aqui seguindo a gerar a sua liberdade máxima e quero estar em certo início para a missão. Asper, se você for fazer, vai pilotar agora. Mas é claro, já está de maneira que eu possa perder. Iniciar é a unidade 02. Sincronização! 20, 53, 87, 100%! Unidade 02, ataca! Atenção Asper, a 1% do chave interruptor. Você está com azar? Aqui está a estrela dos pilotos nerds. Vou acabar com esse anjo. Minha chance! Ah, eu vou matar você! Eu vou matar você! Ah, porque eu não posso destruir! Eu posso perder novamente! Tome isso! Ah, não vou te ver esse ataque! Ah, essa não! Unidade 02 unificada seriamente! Incapacitada! Shinji, por que você está aqui? Por favor, me deixe pilotá-lo! Me deixe pilotar a unidade 01! Você sabe que posição está aqui? Sim, vai! Eu sou o pilotador do meu diário de unidade 01! Shinji, me cale! Asga! Por favor, Asga, corte! Asga! Eu não quero mais ter quem se machucar! Ah, o que você está tentando fazer? Seu idiota! Eu não estava tentando fazer nada! Eu queria salvar! Eu vi que você tentou me beijar! Seu pervertido oportunista! Abre palmas!